Eu quero dar uma dica pra você que ainda em 2024 tá com essa fachada velha, acabada na sua loja, no seu restaurante ou na sua lanchonete. Você que ainda não mudou o visual da frota de veículos que você tem aí na sua empresa de logística. É adesivo caindo aos pedaços, é o nome que ninguém consegue mais enxergar. A dica que eu vou dar pra você é de uma gráfica que tá desde 2009, atuando aí no mercado, que é a gráfica ampla. Ela trabalha desde a criação e instalação de fachadas, impressão para folhetos, cartões comerciais, quadros de lona pra você colocar aquela foto personalizada no seu quarto ou na sala e muito mais. Além disso, realiza o trabalho de envelopamento de veículos em geral. Atenção, candidato, que você pretende aí fazer a sua campanha esse ano. A ampla tem o que você precisa para a sua campanha. Então, não perca tempo. Vou deixar aqui embaixo o endereço e o contato pra você fazer aí a sua negociação com a gráfica ampla digital. Ok? Ok? Meu povo do YouTube é o seguinte. Hoje, exatamente, se completa uma semana sem a rede ex-luar aqui no Brasil. É, o Alexandre de Moraes aí, numa decisão monocrática e extremamente questionável, solicitou a retirada do ex-doar, alegando ele que não teria um representante aqui no Brasil para receber as causas judiciais. E também o não pagamento de multa, né? Que chega aí aproximadamente a 18 milhões de reais. E por conta disso, ele decidiu aí suspender o ex aqui no Brasil. Numa decisão que foi mostrada, né? Parece que foi assim, escrita de última hora. E o pior de tudo é penalizando o cidadão comum, que não foi notificado nessa história, que não tem nada a ver com essa confusão, a pagar uma multa de 50 mil reais, caso ele utilize algum dispositivo de VPN. Que o dispositivo de VPN, ele tem a finalidade de garantir a segurança do usuário, direcionando para um IP fora da região onde ele está alocado e acessando a internet. E é muito utilizado aí por empresas de segurança, grandes indústrias, mas não. Se um cidadão comum utilizar o VPN para acessar o ex, toma uma multa de 50 mil reais. Mas um cidadão comum, que não tem nada a ver com isso. E o Alexandre de Moraes foi o que ele fez. Ele direcionou para a primeira turma. Sabendo que a primeira turma iria o quê? Ia seguir o que ele relatou, mantendo a suspensão. Porém, o ministro Luiz Fux, mesmo seguindo ali o parecer do relator, acrescentou uma ressalva, da qual o cidadão comum está sendo penalizado por algo que ele não faz parte. Aí o que foi que aconteceu? O Partido Novo decidiu entrar com duas ações. Ações de descumprimento de preceito fundamental. Acho que esse aí é o nome, não estou lembrado muito. É uma DPF. Há uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Pronto, lembrei aqui agora. Que tem a final de questionar se aquilo ali é legal ou não. Se é constitucional ou não. Caiu no colo do Cássio Nunes. Caiu no colo do Cássio Nunes, ministro Cássio Nunes. Aí o Cássio Nunes vai lá. Ele poderia muito bem derrubar essa suspensão, mas ele preferiu o quê? Jogar no colo da PGR e do TCU para seguir o trâmite correto. Porque primeiro tem que se encaminhar a PGR e a PGR orienta. Encaminha para o TCU. O TCU vai lá e orienta. Ele decidiu jogar e ainda fez mais. Jogou para o plenário. Jogando para o plenário, aí os 11 é que vão decidir. Não somente uma turma. Porque jogando para o plenário, no plenário vai ter uns que vão discordar. Vai ter uma discordância, porque não é todo mundo que está concordando. Por quê? Porque essa decisão de bloquear uma rede não é por conta somente de ter ou não ter um representante legal. Porque a rede Blue Sky, a que está muita gente migrando para lá, também não tem representante legal. Aí sabe qual é a justificativa que dão? Não, mas para ter um representante legal é necessário ter uma ocorrência de ordem judicial do Brasil. Não é assim o que diz o marco civil da internet. Não, 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 não. De forma nenhuma. Se diz que tem que ter um representante aqui no Brasil, então tem que ter. A Blue Sky também tem que seguir ali a mesma linha. Mas a verdade, gente, é que muitos, muitos estão sentindo falta da plataforma. É, a verdade seja dita. Muitos estão sentindo falta da plataforma. Por quê? Porque mesmo tendo ali a Blue Sky, tendo o Threads, não é a mesma coisa que o X. Principalmente na questão das notícias. Muitos utilizavam o X como uma fonte de informação. Por quê? Porque muitos publicam em tempo real ou quase tempo real lá no X. Desde notícias de entretenimento, do mundo geek, do mundo nerd, televisão. Até mesmo as tretas do cotidiano que a gente aqui acaba comentando no YouTube. E que muitos até acabam gostando, né? E isso prejudicou bastante. Para quem trabalha muito com conteúdo. Até mesmo o próprio cidadão comum, que quer se manter informado de forma ágil. Acompanhe as pessoas do X. Porque é diferente de uma Blue Sky. Blue Sky não tem uma coisa chamada trending topics. Que é aqueles que são os destaques da semana, os assuntos mais discutidos. Não tem. Ainda está em fase de implementação. No Threads também é a mesma coisa. Só que no Threads é aquela coisinha mais light. Aquela coisinha mais suave. Você encontra muito notícia de televisão. Porém, não é em tempo real. Já é publicado no site. Publica-se no site e depois vai para as redes sociais. Diferente do X. Primeiro vai para o X. Aí em seguida vai para as redes sociais. Porque os próprios colunistas. Os próprios jornalistas. As próprias celebridades. Subcelebridades. Políticos. Enfim. Sempre mantinham o seu público atualizado. E é isso que nós estamos sentindo falta. De informação em tempo real. Estamos parecendo sabe o que? Vamos ser sinceros. Na época do monopólio da informação. Que antes. Nos anos. Até os anos. Início dos anos 2000. Quem comandava o monopólio da informação? A Globo. Primeiro tinha que sair na Globo. Para depois sair nas demais. Mas aos poucos esse paradigma foi quebrando. E que as próprias emissoras. Concorrentes. Da Globo. Começaram a produzir. E investir pesado. Newsroom. Que é a área de informação. É a redação do jornalismo. A Record News. Foi o primeiro canal brasileiro. 24 horas. Quebrou esse monopólio. Até a Globo tentou impedir. Que a Record News fosse para o ar. E hoje em dia. Até no canal fechado. Já está chegando a emissora nova. Que é a CNBC. Só que na internet. O que está acontecendo? Está dando um passo para trás. Está dando um passo para trás. Esse bloqueio do ex. É nada mais danamento do que. Um retrocesso. A informação. E o pior de tudo. É jornalista que comemorou. A queda da rede. Sendo que isso foi prejudicial. Para a própria liberdade de informação. Ah Cleiton. Mas no ex. Tinha muita fake news. Gente. Até em televisão aberta. Tem fake news. Até em televisão aberta. Tem desinformação. Não fique espantados. Não vão nesse conto da carochinha. Que só existe a desinformação na internet. Ô gente. Escola base aí. Quem é que não lembra da escola base? E que pessoas ali foram prejudicadas. Os donos daquela escola foram prejudicados. Por conta de que? Desinformação. Não se utilizava nenhum nome fake news na época. Aquela história lá do porteiro. Do porteiro. Que a Globo. Nem sequer. Consultou. Fez o certo ali. Não. Simplesmente foi decidido na reunião de pauta. Mas isso aqui não foi checado nada. Não tem problema não. É contra ele. Vai lá e taca no ar. Ficou feio para o jornalismo da Globo. Uma decisão dessas. Uma decisão dessas aí. Se você acha. No caso do ex. Se você está achando que vai trazer benefício. Não vai. Ah Cleiton. Mas isso pode ter acontecido por conta das eleições. Piorou ainda. Porque uma rede social. Seja ela qual for. Ex. Blue Sky. Threads. Ela funciona como um agora virtual. Cleiton. O que é um agora? Um agora. Se não falha a memória. Até vir na cadeira de jornalismo. Era um lugar. Um lugar principalmente ali na Grécia. Onde. Pensadores. Onde filósofos. Onde. Pessoas. Até mesmo com um. Se juntavam. Num determinado lugar. Para discutir. Para discutir coisas da vida. Para discutir alguns pensamentos. Para discutir algumas divergências. E isso é normal. Em toda a sociedade. E que se tenha um lugar. Para ter um comentário. Para ter comentário. Conversa. Discussão. Tem que existir. A democracia. Que se fala. É isso. É o povo aberto. Para expor. Suas opiniões. Para expor. Os acontecimentos. Desde que não. Extrapole. Aquilo que consta. Na lei. Isso está lá. No artigo 5º. Da constituição. Está no artigo 220. Da constituição. É o seu direito. De. Se expressar. O direito. De se informar. O direito. De se. Opinar. É garantido. Em lei. E nenhum. Tipo. De. Restrição. Deve. Acontecer. No caso. O que aconteceu. Do ex. Quem saiu. Perdendo. O usuário. De rede social. Quem saiu. Perdendo. Aquele que utilizava a rede. Para se informar. Quem saiu. Perdendo. Aquele que colocava. O seu público. Em dia. E ainda. Tem gente. Que. Tem a capacidade. De aplaudir. Uma coisa dessas. Realmente. Se você. Aplaudir isso. Meus parabéns. Você. De fato. É favorável. A censura. Que da qual você. Tanto. Combatia. Não. Quando tiver. O. O. Governo X. No caso anterior. Vai ter censura. Vai. Vai censurar. Todo mundo. Os jornalistas. Serão perseguidos. Os. E o que. Que está acontecendo. Agora. Você pode. Me explicar. O que. Que está acontecendo. Agora. Se isso. Não. É. Censura. Se isso. Não. É. Restrição. A opinião. Se não. É. Isso. Não. É. Restrição. A informação. Então. É. O que. Hum. Coloca aí. Nos comentários. Eu espero. Que vocês. Tenham. Gostado. Caso concorde. Ou não. É. Que você. Vai. Fazer. Dá like. E se inscreva. No canal. E ativa as notificações. Para receber novidades. Aqui no canal. Cleiton Filsa. Deus e Cristo. Abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E. Fui.